O Criciúma confirmou a permanência do técnico Cláudio Tencati e do auxiliar Alessio Antunes para as competições de 2024. A informação foi divulgada na noite dessa segunda-feira, 27. O contrato é até o fim o próximo ano que vem. Tencati e Alessio foram contratados em 2021, quando o Criciúma estava no quadrangular final da Série C. De lá pra cá, conquistaram o retorno à Série B do Nacional, o título do campeonato catarinense após 10 anos e, por fim, o trabalho foi coroado com a vaga na Série A de 2024. Na última partida de 2023, Tencati conquistou a marca do sexto técnico mais longevo da história da equipe catarinense. São 116 partidas, com 53 vitórias, 36 empates e 27 derrotas. Graças a Deus desde que chegamos ao clube conquistamos todos os objetivos traçados pela diretoria. Este ano com toda certeza foi o melhor de todos. Garantimos a taça do catarinense, a vaga na Copa do Brasil do próximo ano e recolocamos o Tigre na Série A. Estamos muito motivados para os desafios de 2024. Veja também.